Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Amanda e hoje você vai descobrir o que seu Shih Tzu pode comer além da ração, como algumas frutas, vegetais e raízes. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber vídeos toda semana de como cuidar do seu cãozinho. Mas antes de falar quais são os alimentos que o seu Shih Tzu pode comer, é importante lembrar que mesmo que esse tipo de comida seja boa para a saúde do seu Shih Tzu, você deve apenas servir como complemento na alimentação ou como petiscos e não devem ultrapassar 10% da alimentação do seu pet. E nada de sair oferecendo cenouras e batatas como se fosse a refeição principal do Shih Tzu. Ou você oferece ração como alimento principal ou alimentação natural para não desbalancear ambos. E para quem quer oferecer a alimentação natural de forma correta e balanceada para o seu pet, vou deixar o link do curso de alimentação natural na descrição do vídeo para lhe ajudar a preparar uma alimentação balanceada de acordo com a idade e peso do seu pet. Mas enfim, quais são as frutas que o Shih Tzu pode comer? As frutas são deliciosas e nutritivas. São inúmeras as opções de frutas que podem ser oferecidas para o seu pet, como abacate, abacaxi, acerola, abóbora, banana, caqui, damasco, figo, framboesa, goiaba, jabuticaba, kiwi, laranja, maçã, manga, mamão, melancia, melão, morango, pera, pêssego e romão. As frutas devem ser oferecidas sem caroço e com casca ou sem casca, exceto abacate, melão e a melancia. E quais são os vegetais que o Shih Tzu podem comer? Você pode oferecer a calchofra, algas, aspargos, berinjela, beterraba, brócolis, cenoura, chuchu, giló, palmito, pepino, pimentões, quiabo, tomate e vagem. Esses alimentos podem ser triturados ou cozidos. Veja como o seu Shih Tzu prefere e como fica mais fácil para você. Já as folhas são acelga, agrião, alface, espinafre, manjericão, rúcula, salsa, salsão e salsinha. Elas devem ser sempre trituradas ou não serão digeridas pelo animal. E os carboidratos que o Shih Tzu pode comer é a mandioquinha, yummy, batata doce e mandioca. Esses alimentos devem ser sempre oferecidos cozidos. Já os grãos, cereais e leguminosas são o arroz integral ou parboilizado, aveia e flocos, cevadinha, ervilha, feijões, grão de bico, lentilha e quinoa. Já as proteínas que o Shih Tzu pode comer é o frango, porco, vaca, ovos, cabrito, rã, codorna, coelho e peixe. O peixe, o ideal é sem espinhas. E por último, as vísceras, que são o fígado, rim, braço, pulmão e cérebro. Então pessoal, esses são alguns alimentos permitidos, mas mesmo que o Shih Tzu ingira alimentos permitidos, eles podem desenvolver alguma alergia. Se ele apresentar algum comportamento excessivo e atípico depois de comer, pode ser um sinal de reação alérgica. Sintomas como agitação, protuberâncias, salivação excessiva, vômitos ou diarreia podem indicar esse problema. Caso ele apresente algum desses sintomas, procure um veterinário para ser examinado. Então foi isso pessoal, espero que tenha ajudado vocês e se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder um vídeo novo do canal.